E aí galera, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo mais um episódio do quadro aí com 7 miniaturas mais tops das antigas. Miniaturas aí que marcaram a época e sempre que seus donos postavam as fotos ali recebiam bastante elogios. Bora pro vídeo de hoje, chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho, que joga demais, valeu! Miniatura do Soneca Conferenciado que era o acelo aí do Soneca, miniatura toda feita à mão. Eu vou frisar bastante aqui nesse vídeo, né, que não era feito com recorte a laser ou material 3D, pra vocês verem a diferença da montagem pra hoje em dia, né? Então aqui é um acelo trucado, era tudo feito à mão, com materiais que tinha em casa, isso aqui é papelão, ó, esses vincos aqui do baú. Então era todo trabalhado à mão e olha só o naipe que era as miniaturas nas antigas, né? Você tá doido, mano? Faz muito tempo atrás. Ó o bigodinho aqui, feito na massinha, caramba, mano. Isso aqui faz muito tempo. Aqui ó, de traseiro, os detalhes de maria, eu achei muita foto desse acelo. Ó o detalhe do Bob Marley aqui no lameirinho. Que legal, né? Sedex da verdura ali no vidro. Pô, a galera tinha o talento nas antigas, mano. Caprichava aí, ó, na escena e tal, era tudo feito à mão, né? Olhando, comparando com uma de hoje em dia, vai ter muita gente que vai achar zoado, vai achar torto, vai achar feio. Mas nas antigas isso aqui era o naipe do momento, véi. Aqui ó, que legal, a parte da frente. Aqui ó, a escadinha pra subir no baú, a lanterna doblou aqui atrás pra dar uma diferenciada. E esse acelo era diferenciado demais, mano. Tinha praticamente só esse aqui nas antigas. Depois surgia um que outro, assim, mas enfim, trucado era só esse acelo aqui. Esse chamava atenção demais o acelo trucado aí do Soneca, cara. Cê tá doido, que saudade dessa época. Olha só, ele era do GPM 008. Olha só, o baú tudo limpinho aqui. Aqui essas últimas, já são as últimas fotos dele aqui, né? Já são mais atualizadas. E ó, o paralama tá vermelho por dentro. Tinha uma época que a moda era essa, paralama vermelho por dentro, né? Aqui o Coringa. Legal demais, né? O que que acharam desse acelo aqui do Soneca nas antigas? Adorei, ó! O segundo do vídeo é mais uma miniatura aí, né? Do THT Minituning. Rapaz, esse cara dominava nas miniaturas 1 barra 14 de plástico. Já mostrei uma no vídeo anterior, eu acho. Ou no outro, enfim. Que ele tinha montado também. E agora, se liga só nesse guincho que ele montou. Nossa, mano. Sem falar no caminhão que tá em cima do guincho. Olha só que braba. Bom, olha só. Aqui tem uma foto na montagem aqui do guincho, né? Um barra 14. Esse caminhão aqui é gigante, é enorme. Então, pra trabalhar com uma miniatura dessa, com materiais cortados na mão, isso aqui deve dar um trabalho e uma canseira, né? E olha só o naipe que ficou aqui depois de pronto. Inclusive, esse aqui também foi ele que montou, um 1935. Bom, os detalhes aqui são excepcionais, né, véi? Olha só, mano. Essa plataforma do guincho aqui. Um 16 inch, aliás, né? Aqui tem até as mangueirinhas do rodoar aí, ó. Tudo os detalhamento. Caramba, véi. Olha só. Aqui a plataforma bem puxada pra trás. Aqui tá só o guincho, né? Olha só. O capricho que era aí o THT Minituning. Olha só ela em cima aqui. Que caminhão lindo esse 1935. Ficou muito perfeito, cara. Muito perfeito mesmo. E essa roda dianteira aqui é a de plástico. Olha só. Os caras pintavam, mano. Parece roda 3D, inclusive, né? Aqui, ó. Detalhe na traseira aqui, ó. Dos pezinhos aqui. As manivelas aqui, ó. A caixinha de manivela. Olha o lameirinho aí. Caramba, cara. Nossa, olha essa cena. Tanquezão de alumínio. Nossa, nem parece que foi feito anos atrás, né? Isso aqui eu acho que foi feito há mais de 5 anos atrás. 6, enfim. Faz muito tempo que foi montado essas miniaturas aqui. Nossa, sem palavras, né? Eu fico de queixo caído aqui. Não tenho nem o que dizer. Eu também. Terceira miniatura do vídeo é o Volvo VM do Zóio. O Zóio montava bastante VM aí nas antigas. O Zóio tinha um canal no YouTube também aí de miniaturas. E, inclusive, ele tinha esse Volvo VM azul aí que eu achei várias fotos dele aí que ele postava quando tava com ele ali antes de vender. Se liga só nesse VM carroceria do Zóio. Aqui o VMzão do Zóio. Eu também achei a foto dele em montagem, né? Aqui a carroceria tava montando. Aqui a foto só no chassi. Ó o adesivo aí, ó. Carroceria as três cachoeiras. Cê tá doido? É a época que tinha os caminhões de BN com esse adesivo na festa, né? Virou moda nas miniaturas. Tá, então, na carroceria o VMzão do Zóio. Ó, GPM 065 também, ó. Das antigas. Os Vicara. Esse aqui também faz mil e ano que foi montado. Dá pra ver, né? Pelas rodas. Aqui era a modinha deixar o pino saltado da roda dianteira, que é a dos VM. Todo mundo cortava e deixava assim as rodas do VM. Que saudade, cara. Que saudade dessa época. Bons tempos que não voltam mais. É a carroceria toda feita à mão também. Chassi, para-choque. Tudo feito na mão, véi. Só os detalhes impressos aqui, né? Já era aqui, já era mais moderno. Mas creio que esses detalhes impressos eram colados com cola branca também. Aqui tem uma outra carga. Aqui tem outra foto dele de frente, vazio, né? Sem a carga em cima. Aqui tem uma foto um pouco mais escura. Aqui, ó. Nossa, olha essa cena que lindo. VMzão. Feito à mão. Nas antigas. Que legal. Tá aí o VMzão do Zóio. O que acharam desse VM do Zóio? Tá bonito ou não? Não. Quarta miniatura do vídeo. É mais uma aí que era uma miniatura particular aí do JR Minions. Mais conhecida aí como Amorim também. Ele tinha aí essa Scania no Bitruc. Scania Wellen no Bitruc Baú. Você tá doido. Essa aí chamava atenção também. Ainda mais que tinha os LEDs. Na tampa do baú tinha os LEDs ali. Tinha até uns vídeos ali que ele fazia sequencial. Caramba, mano. Essa miniatura aí também chamava bastante atenção nas antigas. Olha só a pezinha aí do Amorim, né? O show continua escrito no chassi. Aqui também ele não tinha botado o baú. E aqui já é ela montada então. Caramba, olha só que legal. As luzinhas aqui, ó. Era tudo iluminado isso daqui. Tudo funcionava. As marias ali, ó. Tem um LED iluminando o lameiro. Hoje em dia é mais raro de ver miniatura com LED, né? Inclusive eu nunca fiz uma miniatura com LED. Porque eu não manjo de fazer circuito elétrico. Enfim. Olha só o baúzão aqui, ó. Deve ser no PVC esse baú aqui que ele montou. Todo caprichado. Aqui, ó. Detalhe aqui, ó. Galera que acelera, Junior. Expresso da Mini. Você tá doido, miguel? Aí ele era o 009 do GPM já. Ó o Ategão aqui, ó. Parece o do Azevedinho nas antigas, né? Aqui, ó. Outra cena de traseira. Nossa, muito style esse baú de traseira, velho. Caramba, que top. Tudo os detalhes aqui, ó. Da porta aqui, as barras. Tudo feito à mão, cara. Nessa época aqui, era só pra quem tinha o dom. Aí, ó. O filtrinho feito à mão também. Ó o detalhe, ó. O emblema aqui, ó. Da Rede Globo. Detalhe, ó. Da oficina, os vicara. Que junto com o carro aqui, uma cena de traseira. Olha só. Dianteira, só cadeira. Rebaixado mesmo com força. Aí, ó. Outra cena de noite. Acendendo o lameiro aí, as luzes. Que legal, mano. Olha só. Relembrando, voltando décadas atrás aí. Com a pezinha do Júnior. J.R. Mines. O Amorim, que monta e trabalha com miniaturas até hoje, inclusive, cara. Que legal, né? É sim. Quinta miniatura do vídeo, que também foi montada há um bom tempo atrás aí. Pelo nosso eterno japa aí, que era um Atego Prata. Eu acho que esse Atego, ele montou antes de ter o canal no YouTube. Se eu não me engano. Então, esse Atego aí também já faz um tempinho. E esse Atego Prata aí é brabo demais. Até achei que eu tinha botado ele em algum episódio anterior. Tive que conferir todos, né? Pra ver se não ia repetir nenhuma miniatura. Por isso que dá trabalho fazer esse quadro aqui também. E agora, bora conferir esse Atego aí. Montado pelo Japa nas antigas. Esse Atego era massa, porque tinha que fazer ele todo na mão, mano. Não tinha cabido em 3D, não. E aqui tá o Ategão do Japa, né? O eterno Japa aí. E ficaram só as lembranças boas, né? Lembranças felizes aí do eterno parceiro aí que já se foi. E olha só esse Ategão que ele montou aqui, né? Todo esse Atego aqui é montado em cima daquela cabine do 1938 de plástico. Aquele do Ben 10. Megabots. Enfim, dá pra ver pelo catalisador aqui. Aqui não é aquele que tem o emblema da Mercedes. Então aqui, caramba. Esse aqui pra mim era o Atego mais top que tinha nas antigas. Montado do zero. Foi muito bem trabalhado. Detalhe de bochecha aqui. Não era pra qualquer um fazer isso aqui, né? Não era qualquer um que montava um Atego nas antigas, velho. Aqui de traseira, então. Japa GPM 010. Ele era do GPM também, né? 010. Sucesso incomoda. Aí, ó. Que legal, cara. De traseira ali, ó. As bandeirinhas e tal. Aqui, ó. Outra cena, aí, ó. Carregado. Eu gostava do cenário dele aqui. Que era um... Ele morava, tipo, no interior. Era bem verde aqui, né? Os cenários que ele tirava foto lá. Inclusive, ele gravava. Olha só de frente esse Atego. Por ser todo trabalhado à mão. Tava muito bem, perfeitinho, né? Olha só. Esse aqui eu acho que até apareceu em algum especial do GPM. Se eu não tô enganado. Tenho que dar uma lembrada aí. Tenho que dar uma revisada nos especial do GPM que eu postei aqui no canal. De frente. Tinha um ledzinho, parece, né? Parece que funcionava esse led aqui, ó. Aqui desse outro lado parece que tá aceso. Aqui, ó. Carregado com as bolinhas. Parece melancia, né? Coco, na verdade. Olha a Maria apocando lá atrás. Bah, bons tempos, cara. Mais uma aqui, ó. Pra relembrar as antigas. Aqui, ó. Com as rodas todas pretas. Tinha o Corolla em cima. Ah, se eu não me engano, esse Atego aqui... Ele trocou a cabine e botou do Inveco Tector de plástico, mano. Se eu não tô enganado, hein? Eu acho que é esse aqui mesmo. Ele reaproveitou. Eu lembro que nós pegou no pé dele que ele trocou a cabine e deixou o catalisador de Mercedes aqui. Nós sempre zoava ele. Claro, na brincadeira, né? Ele também levava na zoeira também. Bah, bons tempos, cara. Agora que eu lembrei que esse Atego aqui ele trocou a cabine e botou a cabine do Inveco Tector de plástico. Aqui, ó. Já era o outro adesivo do GPM de para-brisa. Você tá doido? É isso aí. O Japa em memória aí, né? Pra sempre. Putz, cara. Sexta miniatura do vídeo é uma miniatura diferenciada, inclusive porque ela passou por vários donos depois que foi montada aí pelo Keller Minas, que é um FH farol de motoca. Aquele FH bem velho. O FH mais antigo aí, né? Esse FH ele montou com a base de um FH OL. Fez a frente ali dele toda adaptada. Então, nas antigas era só ele praticamente que tinha esse FH porque era tudo feito à mão. Na época não tinha máquina 3D que qualquer um faz a miniatura ali igual hoje em dia, né? Na época não. Tu tinha que fazer tudo na mão. Então, só ele tinha esse FH. E esse FH era bem conhecido nas antigas também. Inclusive, depois que ele vendeu, bastante gente andou comprando. Um vendia pro outro e tal. Esse FH aí marcou a época também. Se liga. Olha aí como é que era o FH do Keller. Esse aqui marcou porque foi praticamente só ele que montou um FH desse jeito aqui nas antigas. Se tivesse outro era mais zoado. Enfim, esse aqui ficou melhorzinho montado, né? Pelo Keller aí. O Keller que hoje é caminhoneiro, inclusive. Parou de montar a miniatura e virou caminhoneiro. E olha só. No tanque Shell aqui. Olha só que legal esse tanque aqui, ó. Bem detalhadinho. E o FH bordosão aqui. Se eu não me engano, ele vendeu esse FH. Já passou pela mão de várias gente aí. Mas esse aqui então marcou. E sempre que alguém comprava esse FH, o cara já sabia que era o FH montado pelo Keller. Porque era praticamente só esse que tinha nas antigas montado desse jeito com essa frente aqui, ó. Pensa o trabalho que dava moldar a massa e fazer essa frente na mão, cara. Isso aqui não era pra qualquer um, né? Olha só. Comparando com os padrões de hoje, né? Tá bem diferenciado. Bordosão, a pintura tá bem boa aqui, né? Essa pintura aqui foi bem pintada também, inclusive. Também era do GPM. E olha só. Aqui tem outra foto. E aqui ele montou outro mais pra frente. Esse aqui ficou um pouco mais diferente. A frente parece que ficou mais reta, né? Eu achei mais foto desse segundo aqui, ó. Esse aqui foi o mais atualizado, né? Aí tinha esse bordô e esse vermelho mais claro aqui. Mas esse aqui foi o que marcou a temporada ali das miniaturas antigamente. E pra finalizar o vídeo, uma miniatura que até hoje só ele montou. Montada aí pelo Joliano Guideli nas antigas aí. É um man daquele bem velho. Aquele man bem antigão da UL. Com uma carreta bitrem de óleo vegetal, velho. Aquela carreta bitrem de plástico de um Volvo FM. Antigamente não tinha as carretas de recorte a laser, né? Inclusive recorte 3D e tal. Então tudo era feito reutilizando brinquedos que já existiam. Você liga só que diferente essa miniatura aí. Essa aqui também já faz mil e ano que foi montada, né? Um manzinho velho. Um manzinho antigo. Até hoje é difícil de ver a gente montando esse tipo de man aqui. Olha só a carretinha bitrem aqui do FM. Toda de plástico, né? Tradicional do FM. Mas como eu ia dizendo, esse man aqui é difícil de ver alguém montando. Até nas antigas o pessoal montava pouco esse man aqui. Porque não tinha no Brasil. Era mais europeu. Mas enfim, ele montou aí parecendo um brasileiro, né? Frente baixa, plaquinha brasileira. Tudo nos detalhes brasileiro. E ficou legal. E era diferenciado. Porque só ele que tinha essa carreta nesse estilo aqui. Ainda mais escrito transporte de óleo vegetal. Bem grandão. Então quando ele postava uma foto, chamava bastante atenção essa miniatura aqui. E era só ele que tinha, mano. Só ele que tinha nas antigas aí. Com certeza quem é das antigas vai lembrar dessa miniatura aqui. Vai lembrar de ter visto foto dela em algum lugar, né? Caramba, olha só. Ele fez uma emenda aqui, ó. Fez uma emenda aqui. O chassi acaba aqui de plástico. Ele emendou mais pra trás aqui pra fazer o detalhe do para-choque. Que legal, cara. Olha só. O manzinho do Juliano Guideli nas antigas. Olha o man velho aqui, ó. Ele fica legalzinho também, né? Só que o problema é que não tem no Brasil. Já é meio esquisito aí. Mas olha só. Era do GPM também, inclusive. Azulzinho bebê. Baixa a frente. Era no talento também, ó. Os detalhes aqui, ó. Tanque e tal. Que legal, cara. Tá? Então, ó. O manzinho do Guideli. Bons tempos, né? Finalizando o vídeo aí. Das antigas já. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mais um episódio aí do quadro com sete miniaturas tops das antigas. Eu sei que vocês gostam. Relembrando um pouco a história aí, o passado das miniaturas. Lá nas antigas, quando não existia praticamente nada de resina, 3D, corte a laser, todas as tecnologias que tem hoje. Nas antigas era tudo feito à mão, praticamente quase tudo do zero. É isso aí. Bom, né? Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Tamo junto. E aí, Cuso Mini Truck, tesouro da favela.